E a dica de hoje é, quando você se sentir perdido, quando as coisas parecerem impossíveis, lembre-se que a fé é o combustível que pode transformar desafios e oportunidades. E aí pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, vai vir uma onda de calor muito grande em algumas regiões. Aqui fez muito calor no domingo, fez muito calor ontem, na segunda e ontem. Hoje também tá muito calor. Eu vou, tem um maracujá aqui, eu vou fazer uns geladinhos e vou tentar fazer um geladinho gourmet. Eu fui pedir um 9,9 agora porque tá muito calor. Então, eu tô sem a minha bicicleta aqui, agora, nesse momento. Então, eu ia pedir um 9,9 pra ter lá embaixo, pra pegar as coisas, né, saquinho e essas coisas. Mas, nenhum 9,9 me aceitou até agora. Fiquei 8 minutos esperando, então eu ia pé, mas tá muito, muito quente. Aproveitando, vamos dar uma dica. As pessoas que estão assistindo, que estão nessas regiões, beber bastante água. Evitar atividade física com muita intensidade. Passar protetor solar, né? Quer mais, Júlio? É isso. Desde já, eu peço pra você curtir esse vídeo, que é muito importante a curtida. Por isso que todos... As pessoas que têm canal e YouTube sempre pedem, porque é, sim, muito importante. Cada curtida, comentário. Se inscrever também no canal. É... É isso, gente. Me ajuda a vencer na vida. Mas eu parei aqui, que eu vou comer uma coxinha de higiene, né, gente? No caso, você guarda? Gente, o novo que me aceitou. Ai, vou pegar minhas coisas, vou correndo pra ir lá. Ai, meu Deus. Bom dia, meu Deus, esses cachorros. Gente, eu tenho um sério problema. O carro é aquele carro. Eu tenho um sério problema, que meu pé soa demais, gente. Meu pé soa muito no calor, ele soa demais. Eu fiz até cirurgia. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando, eu fiz a cirurgia da parte superior. Mas a parte inferior eu não quis fazer, porque eu tinha que tomar haki. E soa, soa muito, soa demais no meu pé. Então, nesse calor, eu sofro. Eu peguei leite. Duas latas de leite condensado. E duas latas de creme de leite. Vou usar o creme de leite, não usar só em outro... Deixei aqui pra fazer outra coisa. Mousse, talvez, né? E suco pra fazer. Peguei de morango. De manga. De... Maracujá. E de limão. Eu ia fazer... Olha o tamanho do maracujá. Olha isso, gente. Eu ia fazer de fruta mesmo. Mas... Esse aqui, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Ou eu vou... Tem que lançar pra lavar. É aqui, eu vou fazer uma cena. Tem que lavar agora. Nossa, é bom lançar, né, gente? O que eu vou fazer de fruta mas... Eu ia fazer uma cena. Vou colocar um litro de leite Leite condensado Vou fazer de morango, né, gente? Vou cortar aqui, ó Eu coloquei o geladinho aqui, né? Geladinho não, eu coloquei a batida que a gente fez aqui E vou pegar esse recipiente pra gente... Quando eu for colocar no saquinho, eu não derrubar Eu espero que eu não faça cagada Só isso Ó, comprei dois pacotinhos Esses saquinhos E um também eu vou deixar aqui, né? Já que tá chegando o verão Ai, mas é pequeno Eu acho que a gente tem que virar assim ele, né? Eu tenho isso aqui Eu vou tentar usar Tentar usar ele, né? Agora, gente, vamos colocar, né? Aí sim, galera Eita pinga Ah, e agora eu não consigo amarrar Com muito esforço Deu certo Vamos pro próximo Gente, já ouviu falar que quem mora na praia não vai na praia? Pois é Tá um calor desse Mas eu não vou... É raro a gente... Porque aqui é sete horas da manhã O sol já que tá torrando a sua cabeça Acabou de morango, né? Agora, eu acho que eu vou fazer de manga Acho que eu vou fazer isso aqui, ó De manga também Olha, gente Quantos... Quantos geladinhos vocês acham que rendeu? Comenta aí Olha, gente Eu vou colocar pra gelar Ali fora Na outra geladeira Porque o freezer dela é bem mais rápido que essa daqui Gente... 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 Obrigado.